Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular, essa é a aula de número 99. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre formulários reativos e nós vamos aprender como fazer a validação de todos os campos quando o usuário clica no botão de Submit. No nosso formulário de Template Driven, nós aplicamos uma validação no botão de Submit para apenas deixar o usuário clicar nesse botão de Submit quando todos os campos estivessem válidos, ou seja, quando o nosso formulário fosse válido. Então aqui no nosso botão de Submit, a gente verifica se o formulário está válido e a gente desabilita o botão. No nosso formulário reativo, também seria a mesma coisa. A gente pode utilizar o Property Binding aqui, colocar o Disabled e aqui como o nosso formulário é próprio formulário, colocar aqui um formulário valid, negar, ou seja, somente quando o formulário estiver válido é que a gente permite o usuário fazer o Submit do formulário. Esse tipo de abordagem pode ser utilizada sem nenhum problema quando se tem, por exemplo, uma página de login onde você tem apenas o e-mail ou o nome de usuário e a senha e a gente espera que o usuário preencha os dois campos antes de fazer o Submit. E, é claro, o usuário consegue deduzir facilmente que tem que entrar com essas duas informações antes de enviar o formulário. Mas à medida que o nosso formulário começa a crescer, isso pode não ficar tão simples para o usuário. Talvez tenha um campo ali que o usuário não consiga perceber na tela que é um campo obrigatório. Claro que ter aqueles asteriscos em vermelho ajuda bastante para você indicar que o campo é obrigatório ou não, mas no nosso caso aqui fica um pouco complicado. Então, hoje nós vamos aprender uma forma diferente de fazer esse tipo de validação. Então, nós vamos permitir que o usuário clique no botão Submit e nós vamos validar todos os campos. E os campos que estiverem inválidos, a gente mostra a mensagem de erro, assim o usuário vai conseguir facilmente perceber na tela quais são os campos que têm erros para que esses erros sejam corrigidos e o formulário possa ser submetido com sucesso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ir para o nosso método OnSubmit, onde nós temos toda a lógica. Por enquanto, esse método OnSubmit, ele apenas está fazendo o HTTP diretamente e a gente não está validando nada. Então, primeiro nós vamos colocar aqui um IF e vamos verificar se o formulário está válido. Se o formulário estiver válido, não tem problema nenhum, nós vamos fazer aqui o Submit. Deixa eu formatar aqui para ficar melhor. Porém, se o formulário aqui tem que ter o Valid. Então, o formulário está válido, o usuário consegue fazer o Submit. Se não, o formulário é inválido e nós vamos fazer todas as validações necessárias. Então, aqui nesse caso, eu vou apenas colocar um Console.log para ter certeza que nós estamos chegando aqui nessa parte, formulário inválido. Voltando para o browser, somente para fazer o teste, vou abrir aqui o Google Developer Tools, vou fazer o Submit. Beleza, nós temos aqui formulário inválido e a gente pode iniciar a nossa lógica. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que iterar cada campo de controle que nós temos aqui no formulário. Se a gente pegar esse Dis.Formulário, vocês vão ver que vai ter o Controls. O Controls, ele é um Array de controles, né? É um grupo de controles. E a gente precisa iterar cada controle desse. Só que se a gente colocar aqui um ponto para poder ver o IntelliSense, a gente vai ver que não tem, por exemplo, um Length, não tem nada. É apenas esse campo Controle. Esse campo pode ter vários atributos dentro dele, cada campo do formulário, porém, ele não é um Array. Então, para isso, nós vamos precisar da ajuda do bom e velho JavaScript. Na ECMAScript 2015, foi adicionado esse método Keys, que consegue extrair cada chave que nós temos dentro do objeto. Então, se eu chamar esse Object Keys do formulário Controls, ele vai me extrair o nome, e-mail e endereço. Então, eu vou botar aqui Dis.Formulário.Controls. Com isso, esse Object Keys, ele vai me retornar uma coleção. Nessa coleção, eu consigo fazer um For It. Ou seja, eu consigo iterar cada item que eu tenho no meu formulário. Aqui, esse For It, ele recebe uma função e essa função, a gente pode passar cada campo ou cada controle do formulário. Porém, a gente já aprendeu aqui no curso também, nós podemos utilizar as funções de seta ou arrow functions para ficar o nosso código mais bonito do que ficar utilizando aquela anotação de function. Então, aqui eu vou colocar o campo e nós conseguimos fazer a nossa lógica. Então, só para vocês verificarem o que vai ter como saída, nós vamos colocar o próprio campo que é passado, cada chave que é passada dessa do objeto aqui no console.log. Então, compilou. Voltando para o browser, nós vamos fazer aqui o submit e tem como saída cada chave que tem no nosso formulário, nome, e-mail, endereço. Em aulas passadas, a gente aprendeu também que a gente pode obter o objeto do controle através do método get. Então, aqui eu vou criar uma variável, eu vou chamar essa variável de controle e passando o disformulário .get o nome do campo, a gente vai ter o próprio objeto, ou seja, vai ser o campo do nome, do e-mail e do endereço. E com isso, a gente consegue fazer algumas coisas, como, por exemplo, controle . fazer as verificações. Na nossa lógica, para poder marcar um campo como inválido, ele precisa estar válido e precisa também ter sido tocado. Então, aqui no controle, nós temos algumas opções. Gente, se a gente verificar, eu vou começar aqui com o mark, eu consigo marcar esse campo como dirty, ou seja, esse campo foi modificado. Como pendente, eu consigo limpar também esse campo, consigo marcar esse campo como tocado, ou seja, esse campo ganhou foco e também consigo tirar essa flag de foco ou não. Então, aqui nós teríamos duas opções para poder marcar esse campo para poder ativar a validação, que seria ou dirty ou touch. Vocês podem ver também, em alguns exemplos, que nesse caso, muitas pessoas também utilizam essa anotação aqui do formulário touch ou formulário dirty. Então, assim, você consegue fazer as duas verificações ao mesmo tempo. Então, o campo tem que estar válido e ou o campo tem que ter sido tocado ou o campo tem que ter sido modificado. E aí, ativa a validação. Então, você pode deixar assim e aqui você pode marcar como dirty ou então você pode deixar do jeito que estava e marcar o campo como tocado. Fica a gosto de como você quer fazer a sua validação. Eu vou marcar como o campo foi modificado. Então, vou marcar ele como dirty. Então, marcando esse campo como sujo, ou seja, como foi modificado, e agora, se a gente tentar fazer o submit do formulário, vocês vão ver que as validações vão ser ativadas automaticamente. Só que foi ativada para o nome, para o e-mail e para o endereço. O endereço, ele é um conjunto de campos. Ele também é um grupo de formulário, um grupo de controles do nosso formulário. E aqui a gente não colocou nenhuma validação no nosso HTML para mostrar que o endereço está incorreto. Porém, isso foi feito por trás dos panos aqui pelo Angular. Se a gente marcar aqui o formulário, verificar os controles, a gente vai ver que esse campo, esse grupo de endereço, ele não está válido. Ele também foi marcado como dirty, ou seja, foi modificado, mas visivelmente nós não temos nada na tela. Então, caso o seu formulário seja simples, não tenha nenhum agrupamento, essa lógica aqui vai ser o suficiente para você. Porém, no nosso caso, a gente tem aqui um formulário aninhado, com controles aninhados. Então, essa lógica, ela só vai passar pela primeira camada, não vai passar pelas outras camadas aninhadas. Então, para isso, eu vou extrair essa lógica aqui para um método e nós vamos utilizar a boa e velha recursividade para ajudar a gente, para que a gente consiga desenvolver um método genérico e você pode utilizar esse mesmo método em qualquer projeto que você tenha, em qualquer tipo de formulário, com qualquer nível de aninhamento dos seus campos. Então, eu vou colocar aqui um verifica, as validações do formulário e, nesse caso, o que eu vou passar aqui é um grupo de formulário que vai ser do tipo form group. Se a gente voltar aqui em cima, vocês estão vendo que o formulário em si é um form group. Se a gente olhar aqui na nossa anotação manual, é form group. e o endereço em si, ele também é um form group. Então, a gente também tem aqui a instância do form group. E todos os campos, eles são do tipo form control. Então, a gente consegue facilmente verificar sempre quando a gente tem um form group e sempre quando a gente tem um controle de formulário. E lembrando também que o grupo pode também ter as validações. Então, aqui, eu vou remover isso daqui, vou colocar aqui e vou fazer a chamada aqui. Verificar as validações do formulário. Já, já, a gente volta aqui e passa o parâmetro necessário. Então, aqui, a gente vai marcar o campo ou grupo como DURY, ou seja, ele foi modificado e a gente vai verificar se esse controle aqui ele é do tipo e, para isso, o JavaScript tem esse operador instance off e a gente consegue passar a classe. Então, vou verificar se esse objeto controle é uma instância de form group. Caso ele seja uma instância de form group, o que eu vou fazer é chamar novamente o verifica as validações do form e, assim, a gente consegue fazer isso por todos os alinhamentos que a gente tiver no nosso formulário. E aqui vai ter uma pequena mudança. Já que nós vamos estar trabalhando com recursividade, nós vamos, no lugar de passar o formulário em si, a gente vai passar o grupo de controles que nós temos aqui. E o ponto de parada vai ser quando, por exemplo, voltando aqui para o nosso exemplo, o nome ele é um form control. Então, ele não vai chegar e não vai entrar nesse if aqui. mas o endereço, por exemplo, ele vai entrar naquele if, então vai passar por nome e e-mail, vai verificar que o endereço é uma instância de form group e vai chamar novamente as validações do formulário, porém passando o endereço como se fosse a raiz do nosso formulário. E aqui vai fazer a verificação de cada campo de endereço. E se a gente tivesse aqui também algum outro grupo de formulário dentro de endereço, ou seja, um alinhamento, a gente também consegue fazer essa lógica por aqui. E nesse caso, como a raiz, a chamada, a raiz aqui, nós vamos passar o próprio formulário. Então, nesse caso, a gente poderia tratar esse formulário como ele se fosse uma estrutura de dado árvore. A estrutura do formulário reativo do Angular com uma árvore fica também apenas como curiosidade para vocês. E aqui em cima ele está reclamando que deu um erro de compilação. Aparentemente, tem aqui dois importes. Então, compilou com sucesso. Agora sim, a gente pode voltar aqui para o browser e fazer o teste. Então, eu vou clicar no botão de submit e agora sim nós passamos por todos os campos do formulário e a gente consegue ir colocando todas as informações que nós temos aqui no nosso formulário e assim a gente consegue fazer a validação de todos os níveis de controles que temos dentro do nosso formulário. Bem, por hoje é só. Lembrando como sempre que todo o código está disponível no GitHub. O material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima! Tchau!